Música Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para meditar o Evangelho deste domingo. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Vamos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, 35 a 48. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele, porém, disse, Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O Espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras e disse-lhes, Assim está escrito. O Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia. E em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Este trecho do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, termina com esta frase muito importante para nós. Vós sois as testemunhas destas coisas. Que coisas? A aparição de Jesus. E neste trecho do Evangelho, não apenas Jesus apareceu, mas pediu comida. Pediu que o tocasse para ver que não era um espírito, mas era feito de carne e osso. Que nós saibamos reconhecer Jesus Cristo presente nos nossos irmãos e irmãs de carne e osso. Irmãos e irmãs que sofrem. Nós não precisamos ir do outro lado da terra para ver isso. Às vezes dentro de casa, nos vizinhos, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa comunidade de fé, tantas pessoas que sofrem. Não só no corpo, mas sofrem também na alma, no espírito. Pessoas que vivem desanimadas, desesperadas. Pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa presença. Que nós saibamos compreender Jesus Cristo que está presente naqueles que mais sofrem. Saibamos ouvir este trecho do Evangelho e esta palavra. Vós sois as testemunhas destas coisas. Lembremos do último trechinho do Evangelho do domingo passado. Todas estas coisas foram escritas para que nós acreditemos. Muitas coisas não foram escritas naquilo que aconteceu. Mas as que foram escritas é para a nossa fé. Para que nós acreditemos em Cristo vivo e ressuscitado. Muitas coisas não foram escritas naquilos. O que foi? Legenda Adriana Zanotto